E aí galera, tudo bom? Com vocês aqui eu falo o Riduculto e bora para mais um vídeo de The Messenger. E galera, bom, vocês não devem estar entendendo bolhufas de pitibirivas, né? Porque vocês estão falando que lugar é esse que ele tá. Pois é, eu vou explicar já já pra vocês. Não é verdade, eu vou explicar agora, né? Só que... É, não, não tem mais nada, é, eu preciso explicar. O que aconteceu? Eu gravei o último episódio, editei tudo certinho e tava lá, o episódio já existia. Porém, como meus dias estão meio corridos, eu tô cheio de coisa na cabeça. Alguma coisa aconteceu na renderização do episódio que fez com que criasse um arquivo corrompido. Porém, eu não percebi isso. E hoje é sábado, um dia antes desse vídeo ter que sair, né? Então eu tô tendo que gravar ele meio correndo aqui, porque eu só percebi hoje essa desgraça. E, bom, eu vou ter que regravar ele. Porém, eu não posso regravar a partir do momento que vocês precisavam ver aqui. Foi quando eu acabei o último vídeo, né? Que eu ia fazer a Torre do Tempo. Inclusive, eu já fiz, né? A Torre do Tempo por conta disso. Eu tô tentando abrir o mapa, mas eu não lembro qual que eu... Aqui, esse daqui é o botão do mapa. Ó, lá na Torre do Tempo faltava pegar um único negocinho, né? Que foi esse daqui que tá bem no comecinho, tá vendo? Essa partezinha verde, eu acho que foi exatamente essa daqui que eu peguei no vídeo passado. Eu só precisei vir aqui no comecinho, já peguei o negocinho lá e blá blá blá. Não foi muito difícil, foi bem fácil. Só que eu tive que passar a fase inteira. Porque se vocês perceberem aqui na fase, ó, só tem um portal no começo e lá no final. Então, tipo, não dá pra voltar. Quando você passa dessa parte aqui no começo, onde tem aquela primeira porta azul, aí você sobe, tem uma porta azul, outra porta azul. Então, ali naquele save ali, já não dá pra você voltar mais pra essa primeira porta azul onde tem o portal. E eu descobri isso da pior forma possível. Tentando voltar várias e várias vezes no episódio. Nossa, foi vergonhoso. O que que a gente fez mais? Mais nada, na real. O episódio foi basicamente eu passando da Torre do Tempo, que foi uma fase bem chata, escrota. E aí eu vim aqui pro Tempo Esquecido, né? Que é onde estavam os... Como que é o nome deles? Os fobitos, né? Os quatro fobitos estavam lá. Eles já terminaram de construir a ponte e... E agora é só... Ai, meu Deus do céu, me matei. Aí era só passar, né? Aí eu passei. Basicamente foi isso que aconteceu. Eu não fiz muito mais coisa, não. Na verdade, eu não fiz nada mais, eu acho, né? Só isso, basicamente. E aqui... Bom, eu já dei uma andadinha aqui. Porém, eu não explorei muito, não. Foi basicamente uma tentativa de andar por aqui e... Deu meio ruim, porque eu morri muitas vezes. Ó, vamos vir aqui por baixo primeiro? Porque eu não lembro se tem alguma coisa pra me fazer aqui. Na real, acho que eu tenho que vir por aqui por baixo mesmo. Não tem, não? Não... Não lembro. Eu lembro que aquele caminho ali era um caminho pra eu poder liberar alguma coisa em algum lugar. Tinha que fazer de algum jeito estranho. Ah, meu Deus do céu. Não, não, não! Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou desgrila. É, então. Por que eu não explorei muito essa parte aqui? Porque... Por conta disso aí, né? Vocês já entenderam já a situação. É basicamente isso aí. Foi um resumão bem resumido mesmo. Bem resumado. Bem... Do resumo. Porque realmente eu não me lembro muito bem o que aconteceu. Vou ser sincero com vocês. Essa porra, esse bicho tá tacando fogo em mim. Deixa eu ficar pistola com ele. Aqui eu fico no modo futuro, né? Aí eu quebro aqui, venho, passo aqui. Na real tem que pegar isso aqui e... Ah tá, agora tem que ficar no modo futuro. Aí eu venho aqui, desço aqui. Não morro, né? De preferência. E aqui a gente pega um míssel, cara. Olha que legal. Vai poder subir. Muito da hora essa parte. Aê! Ih, apanhei. Apanhei? Não sei. Eu tenho que bater aqui e sair correndo. Nem é um doido, né? Corre, Berg. Não, não, não. Pera aí. Onde que eu tenho aqui? Dá pra controlar o míssel. Eu não sabia disso. Que da hora. Pera aí. Deixa eu pegar essa aqui que é bem importante. Porque a gente tem que comprar os bonequinhos do carinha lá. Eu não comprei nenhum ainda. Nossa, vai ser muito chato juntar... Nossa, eu tinha tanto dinheiro, né, velho? Juntar esse gold todo aqui vai ser demorado demais. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Do outro lado eu tinha uma caveirinha. Não vale a pena voltar e ir lá só pegar aquela caveirinha. Ai, meu Deus do céu! Que isso? Eu não tô... O botão de pulo não tá funcionando. Hum, achei fácil. Ai, eu tinha que abaixar. Ah, eu tinha que abaixar. Tinha que abaixar e eu não percebi. Será que eu pego uma curinha aqui? Não. Ai, pior que tudo ficando pro sujo mundo aqui, né, velho? Todos os meus dinheirinhos. Ah, putz, grila. Tô com um coração... Putz, pegou no dedinho do pé ali, essa orbe. Ah! Acredito que eu apanhei. Ai, que desgraça. Esse maguinho tinha que ficar nessa posição, né, escrota. Desce. Conseguimos. Opa, aí, peraí, vida ainda. Baixou. Subiu. Baixou. Subiu. Ai, levei. Baixou. Subiu. 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 Nossa senhora, tô quase morto. Ah, meu Deus. Meu Deus. Que? Não me pergunte como é que eu consegui fazer isso, porque eu também não sei. Mas eu desconheço as minhas próprias habilidades. Na real conheço bastante. A habilidade da cagada. Cagada mais pura e clara. Impossível. Ui. Não sei. Eu apertei aquele botãozinho pra quê? Pra... Aqui embaixo parece que tem um caminho também, né? Eu acho que, inclusive, deve ter mesmo. Ô, Jesus. É pra voltar? Que porra é essa? Opa. Turbo Power aqui. Meu Deus do céu. Morri. O que isso aqui faz? Nossa, eu precisava bater uma vez? Hum. Ai, meu Deus. Peraí. Hã? Não, meu Deus do céu. Gruda essa porra aí. Nossa, tinha mais um aqui, velho. Eu fui na fé que aquilo dali daria pra mim atravessar. Não! Meu Deus, cara. Eu fiz tudo do mais difícil. E o mais fácil eu não consegui fazer. Isso é muita sacanagem. Baixou até o espírito do gato raivoso em mim aqui. Caraca, mano. Não acredito que isso aqui deu errado, cara. Não acredito mesmo. Ah, não! Morri. Não! Cara, por que que ele não desce, velho? Na moral, o jogo... O meu controle, ele é tão bugado que... Tipo, ele ficou a semana inteira, né? De gravações e o Casseta 4. Apertando pra baixo. Hoje, que eu preferia que ele tivesse simplesmente apertado pra baixo agora. E facilitado a minha vida. Ele não quer apertar pra baixo. Ele simplesmente quer fazer o que ele quiser. É, eu não precisava ter feito do jeito que eu fiz, né? Eu podia... Ai, meu Deus do céu! Que porra é essa, meu amigo? Por que você não grudou na paredinha? Nem sei o que eu tava falando. É, eu não sei o que eu tava falando. Enfim, eu fiz do jeito mais difícil, né? Aquela parte ali. Poderia ter simplesmente pulado na parede e dado ganchada no negócio. Que isso? Olha a velocidade que eu fui pra frente, vocês viram? Que isso? Que isso, Berg? Corre, corre, corre. Meu Deus do céu! Calma que eu não quero morrer! Ai, meu Deus do céu! Eu vou morrer! Nossa Senhora! O que tem aqui embaixo? Ah, tem um palito aqui. Não! Não! Mano! Que raiva, velho! Desse knockback de quando você apanha, sabe? Você é jogado pra muito longe, velho! Mano, que raiva, cara! No final do bagulho! Muito nada a ver! Ai, meu Deus do céu! Desse, seu filho do mapa! Cara, é impossível, velho! O maluco não desce, cara! Fica agarrando na parede! Retardado! Pra agarrar, não agarra também! Meu Deus do céu! Eu morri! Sobe nessa porra desse bagulho, hein? Não, 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 não! Não, não! Não, não! Ele grudou na parede, velho! Ele grudou na parede! Vá tomar no... Suco de limão! É muita limonada no olho, velho! Esse cara tomou, porque não é possível! Quê? Fui atacado muito pra frente! Não, não... Não entendo, cara, às vezes, como é que acontece as coisas nesse jogo. Parece que é tudo aleatório, tá ligado? Vai, porra! Gruda nessa merda, hein? Não, eu errei o timing! Puta que pariu! Ai, eu tô morto já! Que merda, não! Quê? Quê? Gruda! Gruda! Demônio! Por que que não quer grudar nessa porra? Não quis grudar, outra hora ele quer... Ai, meu Deus do céu! Ele tem vida própria, essa porra desse personagem, não é possível! Calma! Meu Deus do céu! Eu não acredito que eu fiz isso! Eu acho que vai dar certo! Pode ser, tenho certeza que vai! Quê? Não! Desce de novo essa porra! Ok, vai pra lá! Volta! Se eu tiver paciência, vai tudo... Que é uma beleza! Nossa senhora, quase que foi pro saco! É só ter paciência! O problema é exatamente esse! Meu caraca, quase morri! Não, não, não! Meu Deus do céu! Eu fiz o contrário do que tinha que fazer, ainda deu certo, né? Por algum motivo bizarro! Não, não, não! Meu Jesus amado! Eu vou acabar morrendo! Eu vou acabar morrendo! Cara, olha! Tá! Se eu não tivesse morrido naquela... Naquela primeira tentativa minha... Eu tinha... Eu tava lá na cara do cacete, aí, enfrentando o boss! Se é que vai ter boss, né? Não teve boss nunca mais! Pelo menos que isso aqui é fase nova! Fase nova tem boss! Eu vou começar nesse lugar gigantrolho aqui! Cara, como é que eu vou fazer? Leva dano aí! E vai que vai! Eu tenho que ir no modo pra futuro mesmo? Acho que sim, né? Eu não entendi o que eu tenho que fazer aqui. Acho que é no modo passado. Ah, acho que no modo passado tem a alavanquinha do caos ali. Meu Deus do céu! Meu cacetada! Esse bicho é muito chato! E é o primeiro inimigo do jogo, né? O jogo tem pouquíssima variedade de inimigos. Ainda assim, ele é um jogo que não fica... Maçante, né? Porque ele usa muito bem os poucos inimigos que tem. Quer dizer, maçante fica, né? Porque é inimigo repetido a todo momento, né? Meu Deus do céu, cara! Por que eu pulei? Ninguém me explica o que eu tentei fazer ali. O quê? Baixa não! Não, 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 não! Caralho, morcego do caralho! Para de me encher o Pacovar! Calma! Mano, eu vou morrer aqui, certeza, absoluto. Morri! Não! Pum! Hum! Corre, 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 corre! Meu Deus, o que eu fiz? Abre, 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 abre! Hakura! Ótimo, hein? Pena que na hora que eu precisei, você não veio. Desgraça de cura Será que agora eu também precisava Mas precisava muito mais antes O menininho Pode acertar esse pool aí, por favor Obrigado Mas cadê o stress dessa parte? Não tem stress nenhum, cara Ela só tem do reto Mano, não! Puta que parola Gruda nessa parede, meu filho O que tá acontecendo contigo? Tá com manteiga na mão? É sério isso? Sério isso, cara! Essa porra dessa plataforma é mais rápida Que o fio de cabelo caindo no Orifício anal do Universo Hum Ah, pegou Pegou de novo Não, pegou não Pegou não Pegou não O que? Eu fiquei dentro do inimigo, velho Como que pode um negócio desse? Ai, cura eu quero Cura eu quero Cura eu quero Só por Deus Ah, não, não! Desce a cabecinha Nem pegar a cura ali Que não precisa Ai, meu Deus do céu Melhor Não devia ter falado isso Mas acho que não Tá de bosta Tem um bagulho Não, não, não Não me deixei morrer, não Que não, cara Olha onde que pega O negócio O grip do bagulho É muita sacanagem isso Ui Olha que legal, velho O jeito que o jogo Tá Fazendo de jogar Não, não, não Que? Cara, olha a minha vida Eu tô perdendo vida Porque eu tô levando Dando no foguete É isso Não Errei Ui Olha só O jogo tá bonzinho Comigo Estranho Muito estranho Cara, pelo amor de Cristo Aqui que tá o selo do poder Será? Não Aqui que tá a continuação É pra cá que eu tenho que vir Aqui mesmo Olha que sacanagem Olha que sacanagem Olha que sacanagem Não Onde é se eu pular no... Nossa, que lindo aquele sol ali no fundo Não dá pra guardar naquela paredinha ali em cima. Precisa saber como é que pega aquilo ali. Não, isso aqui foi uma maneira bem feia de passar pra esse lugar aqui. Caralho, cachorrinho desgramenta. Hummm. 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 Estranho esse caminho, né? Tá voltando na fase. Meu Deus do céu. Não dá pra ir levando dano aqui, não. Opa. O quê? Não dá pra ir tomando dano, hein? Passa, 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 passa. Quem disse que não dá pra ir tomando dano, hein? Não só dá como já deu, já, rapaz. Eu fiquei confuso, dá para me voltar? Não, né? Não dá. Eu queria voltar, eu estou quase me matando, porque eu acho que dá para me fazer alguma coisa. Vamos salvar aqui logo. Ficava tendo aquele selo do poder desgramento lá para me pegar. Que eu não sei como pega. Lascou. Morri. Olha esse lugar. Olha esse maldito desse lugar. Mano... Ai meu Deus do céu. Olha só, podia cair aqui. Não só podia, como pode continuar caindo. Não! Não! Não podia cair tanto assim, né? Não podia cair tanto, né? Podia cair, mas não tanto. Cara, esse lugar aqui está me deixando inconformado. Como é que eu passo nesse comecinho aqui? Ai meu Deus do céu. Isso aqui é uma maravilha, né? Uma maravilha de senhor de Deus. Ok, vamos embora. Ah não! Eu falei embora, não era me matar, velho. Que cacete. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Foi. Passou. Eu vou ir de Hilux aqui. Uns demonião desenhado no... Nesse lugar aqui. Ih, chefe já? Chefe já? Esse aqui era o último... Olha só, tem dois negocinho aqui. Vou ter que voltar para pegar aquele negócio lá então. Ah, o verme veio brincar. Barmatazel. Barmatazel. Ele não pode mais te ajudar. O quê? Impossível. Qual o problema? O rei tem medo de ter que fazer alguma coisa a ele mesmo? Já chega. Você vai pagar pela sua insolência. Prepare-se para morrer, ninja. Ih, deu ruim. Consegui cancelar essas bolas de fogo? Ah, consigo. Ah, achei que tinha que acertar ele com esses mísseis. O quê? Ah, quanto mais alto eu subir, mais dano eu consigo dar nele? Ai, Deus. Não, tem um limite. Você percebeu que eu nunca usei a Shuriken? Nem nos boss, mas nunca mais usei a Shuriken. Não tem nenhuma mecânica muito importante para a Shuriken ser usada, né velho? Eu meio que esqueci da existência dela. Não. Que isso? Ele levou dano pelo menos? Ele tá piscando já, caraca. Não consigo bater mais. Nossa! Que da hora. Que não faz muito sentido, na verdade, né? O que isso? Ele era uma bolota gigante de carne e virou um... Ah... Tem que lembrar o jeito que ele posicionou o bagulho. Ah. Oh. Ah... Ah... Hã? A luz do sol matou ele! A luz do sol matou ele! Uma relíquia demoníaca. Será que essa daí é a relíquia demoníaca? Coroa do Rei Demônio. Talvez um dos vestes azuis saiba para que ela serve. É, exatamente. É exatamente o que eu pensei. Isso não muda nada, ninja. O feitiço na caixa de música continua forte. A maldição vai persistir. Seu mundo chegará ao fim. Não se eu conseguir pegar a última letra da música. Que pode ser o último selo de poder também, né? Ou pode ser o maguinho azul lá. Poxa, mas vou ter que andar tudo aquilo de novo lá para poder pegar a porra da relíquia. Ué? Estão nos riachos dos bambus. Por que que eu tô aqui? Tem algum lugar para me trocar de futuro? Presente que não tem. Falta um selo do poder, velho. Que sacanagem. Preciso de alguma coisa? Não vai falar nada para mim. Ah, não era aqui que eu queria entrar, não. Mas tudo bem. Vamos comprar um só para ver. Vilões. Macharete. Ah, eu comprei? Onde que tá? Não consegui ler porque eu... Por que eu abro meu inventário? Aqui. Como é que eu vejo? Ué, como é que eu vejo? Vilões. Sucrubo. Ah, eu queria ler a descrição do inimigo e não consegui. Eita, apareceu um negócio me apertar ali no negócio ali. Espera aí. Aqui, ó. Ah, é o bichinho. Macharete. Às vezes confundindo com um pote de geleia caseira. Este inimigo britânico... Botânico mortal tem um ponto fraco, óbvio. Entendi. É assim que a gente vê os negocinhos. Entendi, entendi, entendi. Bom, a gente tem que conversar com o Anthony mascarinhas aqui. Deixa eu conversar com esse cara aqui primeiro. A gente matou o demônio, né, velho? Então, o que eu devo fazer agora? Hum... Usando o poder de uma relíquia demoníaca édia, o artesão enviará o mensageiro para o próprio futuro que ele pretende evitar. Caraca. Mas eu quero fazer o bagulho do selo do poder primeiro. Então, a gente vai deixar esse negócio aí para o próximo episódio. Vamos tentar fazer o negócio do selo do poder. Nossa, bem, para mim... Nossa, para eu chegar no negócio pelo lado correto... Puts... Chatíssimo. Vou até fazer, acho que um corte aqui para tentar chegar lá. Consegui! Consegui! Uh... Galera, vocês não sabem o quanto tempo demorou para eu chegar nesse local. Véio do céu. O vídeo... Eu não sei nem quanto tempo estava na hora que eu parei, mas agora ele está com uma hora e dois, velho. Está com uma hora e dois. Eu acho que eu demorei... Nossa... Eu demorei muito mais tempo para chegar nessa parte aqui de novo... Do que eu demorei para fazer a fase inteira... Do jogo. Meu Jesus amado, velho. Eu estava começando a entrar em desespero aqui, velho. E pior que era super fácil, né? De fazer essa parte aqui. Quer dizer, era super fácil no caso do que tinha que fazer, né? É isso que eu quis dizer. Não, não, não. Vai. Que levei. Não, meu Deus do céu. Não deixa eu morrer, não. Muito jovem para morrer. Consegui todos os selos do poder, graças a Deus. Ai, era tão fácil fazer isso aqui, velho. Realmente achei que não dava. Se eu tivesse conseguido fazer isso aqui antes, não teria tido problema nenhum, né, velho? Que merda. Preciso de mais alguma coisa? Dica. Hum... Não... Não quero dica, não. Que sim, o quê? Tá doido. Cara, vocês... Vocês lembram quanto de gold, de dinheirinho, de cacos do tempo eu estava? Olha com quanto eu estou. Estou com 615, velho. Você conseguiu Fuma Shuriken. Evite pegá-la para maximizar a duração. Ah, que legal. Muito, muito legal, velho. Mas por que eu posso jogar... Ah, eu posso jogar mais de uma. Caraca, isso aqui é muito legal, velho. E graças a Deus eu consegui pegar tudo, porque isso é bem, bem legal mesmo. E provavelmente vai ajudar a gente em algum momento, né? Apesar que a gente já terminou o jogo, né? A gente já zerou o jogo, mas tudo bem. Tem a DLC ainda. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se vocês gostaram desse episódio, por favor, deixa o joinha, por favor, de verdade. Porque vocês não tem noção... Meu cérebro estava derretendo dentro da minha cabeça aqui. Para eu chegar nesse lugar. Só para vocês terem uma ideia, naquela parte da ponte, aonde a gente tem que descer, eu esqueci que eu tinha que estar no modo futuro. Então, adivinha? Eu estava no passado, fui andar na ponte, a ponte não tinha sido construída ainda. Aí, adivinha? Eu caí e tive que fazer a fase do raspudinho lá, até chegar na parte onde... A fase do rustino, né? Que é a fase lá onde a gente cai. Quando a gente cai daquela ponte. E eu caí lá da ponte. Tive que fazer aquela fase até chegar no teleporte. Teleportar de novo. Voltar lá na primeira fase. Fazer toda a primeira fase de novo. Até chegar na parte onde eu ia chegar na ponte. Ficar no modo futuro na ponte. Aí atravessar a ponte. E aí atravessar a fase inteira. Até chegar naquele ponto ali. Cara, eu... Eu sei lá. Bom, galera. Muito obrigado. Valeu, falou. Esperamos na próxima. E fui! Tchau, tchau.